Bem-vindo ao canal Tio Conoides conosco, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as novas notificações, compartilhe esse vídeo, ajude o canal a alcançar a quem precisa. Nesta semana, o diácono Robert Val Pereira fez uma dinâmica para estar explicando o mistério da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em um único Deus, para que nós compreendamos qual é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma pessoa só. Espero que gostem. Eu achei muito interessante e resolvi estar compartilhando aqui com vocês. Aqui é o Pai, Sano é o Pai, levanta a mão aí, Sano, eu sou o Pai aqui. Isso. Como é o nome? Paula. Paula é o Filho, levanta o braço, Jesus Cristo, ó, Pai, Filho e, como é o nome? José Alves é o Espírito Santo, certo? Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Jesus disse, quando oradas, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora que o Pai está no céu, né? Olha só, Pai, Filho e Espírito Santo. O livro do Gênesis, quando Deus fez todas as coisas, ele quando chegou no homem, ele disse assim, façamos, não foi assim? Façamos o homem a nossa, façamos o homem a nossa. Foi uma pessoa só que fez? Foi ela, foi o pai que fez só? Foi o filho? Foi o Espírito Santo? Quem fez? Façamos, está no mural, então, as três pessoas, façamos, não é isso? Não é isso? Sim ou não? Sim. Então, eu estou no meu quarto, rapaz, ó, quando eu orar de chamar o Pai, quando eu chamar o Pai, ela vai olhar para mim, ela vai se virar e olhar para mim. Não vai só ver quem é ela olhar para mim, sim ou não? Por quê? Três pessoas em uma? Então, o Senhor me ajudar aqui e disser, Pai, pela Vossa misericórdia, venha até mim. Quem tem que virar? Só o Pai? Os três? Então, o Pai vai para mim. Os três viram para mim. Por quê? Porque eu não sou Deus em três pessoas. Quando eu chamo o Filho, olha os três, porque eu não sou Deus. Esse é o mistério de Deus, olha para lá. Então, quando a gente diz assim, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se eu não for mim. Por quê? Porque o Pai está nas três pessoas da Santíssima Trindade. O Filho está nas três pessoas da Santíssima Trindade. E o Espírito Santo está nas três pessoas da Santíssima Trindade. Nenhum age a só. Ou seja, eu estava dizendo aqui, quais as pessoas, nós só no Guadalupe, de Fátima, apareciam, são mais de uma? Não. A mesma pessoa, como diz Roberto Carlos, não é verdade? Então, quando nós chamamos Deus, vem a Santíssima Trindade. Vem o Pai, vem o Filho e o Espírito Santo. Aí Jesus diz, pode sentar, virar a mão na sala de palmas para os leitos. E aí Jesus diz, pode sentar, virar a mão na sala de palmas para os leitos.